Quer comprar e vender skins com segurança, pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CS GO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo, link na descrição. Salve! Salve, baseado! Para quem não conhece, eu sou o Saulo. E, mano, nós estamos aqui em mais um daqueles vídeos depositando na conta de inscritos no CSGO.net. Hoje são 2 horas da manhã e eu estou em live para sortear uma faca para a galera na Twitch, twitch.tv barra Saulo. E eu acabei de sortear aqui para o chat, um sub meu ganhou e ele vai ganhar agora 50 dólares no CSGO.net com o bônus de utilizar o meu cupom do CSGO.net vai para 60 dólares e 50 centavos. Ele já mandou aqui todas as informações dele para mim. Então já vamos fazer o depósito na conta dele. Lembrando, se você é novo aqui no canal, não se esqueça e já deixa o like, se inscreve no canal e ativa as minhas notificações para não perder nenhum vídeo. Vamos que vamos, já vou entrar aqui na conta dele. E, mano, sério, me acompanha na Twitch. E antes de eu depositar na conta do Alexandre, eu vou abrir aqui a minha Twitch. Antes de qualquer coisa, vou mandar um salve para a galera que está me assistindo aqui 3 horas, 2 horas da manhã já. Tem 500 pessoas me assistindo. Salve para o Maicon, salve para o Kefero, salve para o João, salve para todo mundo que está aparecendo aí na tela. Muito obrigado mesmo por seguir o Saulão. Se você quiser seguir o Saulão aqui na Twitch, twitch.tv barra Saulo, é só clicar aqui em seguir, eu não posso me auto-seguir. Vamos lá, vamos depositar agora 50 dólares aqui na conta do Alexandre. Lembrando, o link do CSGO.net está na descrição. Depois que você entrar no link do CSGO.net está na descrição, clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utilize o cupom SALLO, S-A-O-L-L-O, para ganhar os 35% de bônus no CSGO.net. Depois você coloca o valor que você quer depositar. No caso, eu vou depositar por cartão de crédito, então vou clicar aqui em adicionar fundos à conta. Caso você queira depositar em skins, você digita, você clica aqui em skins. Caso você queira depositar por boleto bancário ou transferência bancária, você vem via G2AP. Lembrando que utilizando o cupom SALLO no CSGO.net, você participou de sorteios mensais. E o sorteio mensal do mês de novembro é uma butterfly aço azul de 2.800 reais. Para participar, é só depositar utilizando o cupom SALLO e mandar print no formulário que está na descrição. Quanto mais vezes você utilizar o cupom, maior é a sua chance de ganhar. Vamos depositar aqui, ó, via... Não, SkinPay não, SkinPay não, volta, volta, volta. Fiz errado, galera, fiz errado. Eu cliquei em SkinPay, não era SkinPay, era para depositar via cartão de crédito. Vamos colocar aqui de novo, cupom SALLO, 50 dólares. Aí, agora cartão de crédito, 50 dólares. E vamos pagar aqui. Vou tirar da tela, obviamente, para não vazar o meu cartão. E vou depositar esses 50 dólares. Vai entrar uns 60 e poucos dólares, porque tem os bônus do menino SALLO aí também, né? Ah, e outra, rapaziada, vou mostrar outra coisa para vocês também que eu fiz. Na verdade, eu não preciso mostrar. Basicamente, ó, esse site aqui também me patrocina, o Betis.net. É o mesmo dono do CSGO.net, é o Betis.net. Eu depositei do meu bolso 400 dólares e apostei na MIBR contra a G2. A MIBR e a G2 vão jogar hoje, é 1h30 da tarde, não sei que horas esse vídeo vai estar saindo. Mas se esse vídeo estiver saindo antes disso, a MIBR vai jogar hoje. E está valendo muita grana para o menino SALLO. Então, torçam para a MIBR. Inclusive, um grande abraço para o meu amigo VSM. E, mano, está dando bala demais. Deu certo. E, ó, pagamento has been sucesso. Está aqui, ó, 67 dólares e 50 centavos. Ó, ele já abre caixa aqui no CSGO.net. Vamos ver como está aqui o perfil dele, que ele pediu para a gente dar uma olhada. Caralho, ele tem 4.400 dólares de CS. Realmente, ele joga CS há bastante tempo. Ele está no meu grupo da Steam, realmente, ele me assiste, de verdade. É, a galera chora para ele ainda, ó. O Wallhack, cheater, não tem nem vergonha, seja que chega a ser feio. Vamos ver também as skins dele, né, mano? Vamos ver as skins dele. E ele não tem muita skin, mano. Não tem. Ele tem uma Alp Ateris, o Milde, uma USPzinha Guardian. Pô, mano, inventário humilde. Vamos tentar montar para ele aí. Ó, ele não tem AK e não tem M4. Vamos atrás de uma AK e de uma M4 para ele aí. Humilde, fechou? E olha só, a Má acabou de dar uma inscrição de presente aí para o Kawan PM19. Muito obrigado, meu amor. Obrigado por ter dado essa força. Tamo junto, obrigado de coração. Beijo no seu coração, sua linda. Vamos que vamos. Estamos com 7,67 dólares. Vamos abrir o quê? Essa semana é uma semana boa para depositar, porque ela está com 30% de desconto nas caixas. Vamos abrir uma dessa Job Simulator. Como quem não quer nada, tá ligado? Se ele é uma faca, veio. Quem não quer nada. Quem não quer nada. Vamos que vamos. 2,47. É, não valeu muito a pena. Vou abrir mais uma. Mais uma. Moça, você viu que você ganhou um emote. Nossa, mais uma UMP Prime Saber. De quanto? 3,49. Profi, foi quase, foi quase. Nossa, estou feliz demais. Valeu mesmo. Aí, rapaz, está felizão. Vamos abrir mais uma Job Simulator. Fica dando bom. Vim pela benção da faquinha. Então vai, mano. Boa sorte. God, para, para aí. Boa. 5,7, Grimob. 3,20. Tá. Mano, a gente ganhou 3 skins legais. Deixa eu ver se ele já tem alguma dessas skins. UMP e 5,7. UMP e 5,7. Eu acho que ele não tem nenhuma das duas, mano. É, ele não tem UMP. U, 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 U. Ele não tem UMP e nem 5,7. Porém, eu não vou tirar ainda. Não vou tirar ainda essas skins. Vou tentar um aprimoramento. Vou jogar essa UMP de 3,47. Para tentar uma Desert Eagle, mano. Uma Desert Eagle que é legal. Provavelmente ele joga de Desert. E pelo que a gente viu ali, ele é bom, né, mano. A galera tudo reclamando dele ser cheater. Não sei o que, não sei o que lá. Vamos tentar ganhar uma Eagle para ele. Uma Conspiracy. Uma Conspiracy de 5 dólares. Vai. É, deu ruim. Mano do céu. Vamos tentar, então. Vamos jogar essa UMP aqui para outra Eagle. Vamos tentar uma Mac Industries com 67% de chance. Tem que dar bom. Ah, não, mano. Ah, não. Para aí com aprimoramento. Vou ficar nas caixinhas mesmo, pelo visto. O bagulho deu ruim, mano. Vamos tentar o quê? Vamos abrir uma caixa de Alpe. Vamos abrir 3 Alpes de uma vez. A gente gastou 10 dólares. Vamos ver se a gente dá uma sorte aí de uma Zimob ou uma Hyper Beast. Vamos ver se dá bom, mano. Ó, veio uma Fever Dream. Uma Fever Dream. É bem interessante. 4 dólares. Não compensou. Vamos abrir mais uma. Mais uma de Alpe. Ó, a Mata mandando trevos de 4 folhas no chat para dar sorte. Ai, se para nessa boom, mano. Se para nessa boom, mano. Ah, deu ruim para caramba. Vê quanto que está a caixa Bitcoin. Está 3 dólares, mano. Dá para a gente abrir 3 Bitcoins e a gente dá para 10 dólares. E vamos ver. Tem um M4 e é do... Dá mil. É do... Dá mil. 7 dólares. A gente gastou 10. Tá. Tá. Vamos abrir mais uma Bitcoin só. Mais uma Bitcoin, mano. Merda. Vamos ver aqui o que está dando bom, mano. Vamos tentar fazer aprimoramento até dar bom, mano. Vamos jogar essa UMP para tentar ganhar, sei lá, uma Galil. Só para ver se vai dar bom, porque a gente tem... Ai, ó. A Galil deu bom. A Galil deu bom. Né, caramba? Na hora que a gente fez um aprimoramento caro, não deu bom. Vamos apostar isso aqui até dar ruim, mano. Vamos apostar isso aqui até dar ruim. Desertigo Naga. Deu ruim. Boa. Vai, galera. Floda Trevo de quatro folhas aí para dar bom aí. Vai, galera. Vai, Floda, 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 Floda. A gente vai tentar mais uma Desert Eagle. Porque eu quero dar uma Desert Eagle para ele. Eu quero dar uma Desert. Vamos. Vamos. Todo mundo flodando, vai. Trevo, 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 Trevo. Cadê a Desert Eagle? Cadê a Desert Eagle? Tem aqui uma... 40% de chance. Uma com Mission Dragon. Vamos ver. Irmão, não é possível, irmão. Não é possível, irmão. Tá, 32 dólares. Ai, mano, eu vou fazer loucura. Eu vou fazer loucura. Eu coloco na minha responsa essa loucura que eu vou fazer agora. Eu coloco na minha responsa. Eu vou abrir 10 bitcoins. 10 bitcoins. 10 bitcoins. 10 bitcoins. Uh, Macá Revolução Neon. 15 dólares. Nem por um caralho. Como que essa merda vale só 15 dólares, mano? Mas tá bom. Mas tá bom. Tá legal. A gente tem 34 dólares. A gente depositou 50. Já vamos solicitar essa Neon. A Neon é da hora. Vamos solicitar também a Alp. E vamos solicitar também a M4. Conseguimos uma M4 legal, que é a Evil Demio. É bem da hora. Conseguimos uma Alp legal também, que é a Fever Dream. E conseguimos uma Aká Neon, que é bem interessante também. Se a gente vender tudo ainda, temos 8 dólares que dá pra tentar alguma coisa ainda. Então vamos vender tudo e vamos tentar alguma coisa. A gente já conseguiu uma Alp Fever Dream, uma M4 Evil Demio e uma Aká Neon. São três skins bem legais, inclusive. Vamos lá. 9 dólares e 97 centavos. Dá pra gente abrir uma Co... Não, não dá pra abrir a Covert. Dá pra gente abrir o quê? 9 dólares. Dá pra abrir a Sahar Show. A Sahar Show quatro vezes. A Sahar é uma caixa boa. Vamos. Vamos na Sahar. Quatro Sahar Show. Bora. Eu quero Salão. Minha Aká é muito feia. Veio duas Five Selling Monkey Business. Só que eu acho que não compensou, não. É, quatro dólares. A gente gastou oito. Não é, não foi muito bom, não. Dá pra gente fazer o seguinte. Solicitar uma delas. No caso, vamos solicitar essa Five Selling Monkey Business aqui. Não, vamos tentar fazer algo melhor, mano. Porque eu não sei se ele joga de Five Selling. Vou abrir uma caixa de iPhone X. E vou jogar tudo no contrato. Quem confia, digita um. Para, para. Ah, esse GPU pode dar a pena. Eu acho que vale a pena. É, valeu. Profite. E vamos jogar no contrato, mano. Vai ser um contrato de seis dólares. Vai. Não é possível. Não é possível. Rapaziada, agora vamos ver aqui na Steam. Quanto realmente vale tudo isso que a gente ganhou para ele, ó. Ganhamos a M4. Ela veio nova de fábrica. A gente vai ver se valeu a pena ou não. A gente tirou ali do site uns vinte e poucos dólares. Não foi bom, não. A gente teve realmente um prejuízo. É, a Alp veio veterana de guerra. E a AK, que, ó, mano, eu acho que a AK não veio tão zoada, não. Veio veterana, mas, mano, essa AK é muito linda. Essa AK é muito linda e vale uns cento e poucos reais, eu tenho quase certeza. Vamos ver aqui quantos reais que ele ganhou. Cento e quatro reais a AK. Cento e cinco, né, praticamente. A Alp veio de vinte e oito reais. E a M4 veio de quarenta e cinco reais. Isso dá cento e setenta e oito reais que ele ganhou hoje. Com certeza ele tá muito feliz, né, mano? Com certeza ele tá muito feliz. Tipo, agora ele tem aí uma M4 da hora e uma AK da hora, que era o que tava faltando no Invi dele. Ele tem aqui uma Eaglezinha padrão e tal. Então eu acho que ele conseguiu aí completar o Invi, que faltava justamente a M4 e a AK. Ele não tem, ele não tem mesmo. Ele tem aqui a M4 e a AK dele, tem alguns adesivos, mas é a padrão do jogo. Eu acho que ele ficou feliz sim. Olha, ele até mandou mensagem. Se quiser as caixas, Saulão. Ó, mano, ele tá oferecendo as caixas pra eu abrir dentro do jogo. Humilde, humilde. Manda pra mim então. Manda pra mim então, Xablau. Pera aí, eu vou até mostrar outra coisa pra vocês. Ele usa meus cupons. Ele usa meus cupons do CSO OpenNet desde sempre. Então eu vou dar uma moral a mais pra ele sim, claro que eu vou. Eu vou dar uma moral a mais pra ele sim. Ele é realmente um inscrito fiel. Então é isso, mano. Vou depositar, vou depositar. Mais 50, mais 30 dólares. Depositei mais 30. Ih, ainda não entrou. Entrou agora. 40 dólares por causa do bônus, né? Mais 40 dólares pra gente brincar aqui. E uma coisa que eu quero mostrar pra vocês. Olha só o histórico de pagamento deles, ó. Ó, olha a quantidade. Ele usa o meu cupom desde o cupom... Olha isso aqui. Tipo, ele... Alguns dos depósitos ele não concluiu, mas ó. Usou o cupom do Saulo pra depositar um pouquinho. Depositou com... Ele depositou também de outros influenciadores, mas não tá errado. Isso aqui, mano, foi em dezembro de 2018 quando eu comecei a fazer vídeo. Quando eu comecei a fazer vídeo. Olha aqui. Saulo, Saulo, Saulo. Tipo, muitos não foram pagos, mas alguns foram pagos. Isso aqui é quando você... Esse não pago é quando... Você coloca pra depositar, mas acaba não efetuando o pagamento do boleto ou algo do tipo, entendeu? Aqui, ó. Mas aqui, ó. No dia 1º de agosto ele depositou 10 dólares usando meu cupom. No dia 29 de julho ele depositou 2 dólares usando meu cupom. Ele depositou 6 dólares depositando meu cupom em julho também. Depositou 1 dó... Então, tipo, quando ele deposita, ele deposita usando meu cupom. Então, mano, ele dá uma puta moral pro canal. Mereceu esse stream da dólares a mais. E é isso. E eu vou chegar, mano, metendo a braba. Eu vou chegar, meio, lançando a braba aqui abrindo 10 caixas Sarrar Show. 10 caixas Sarrar Show. Vem. Ó, veio uma M4 Cyrix, mano. 10 dólares na M4. 18. A gente gastou 20, voltou 18. Safe. Safe do safe. Vamos fazer o seguinte. Vamos vender essa, vender essa, vender essa, vender essa, vender essa, vender essa. Vender essa, vender essa. E vou abrir também, com 22 dólares, duas caixas Covert. Duas caixas Covert. Nossa, podia muito parar na SSG, né, mano? SSG top. Deu duas famas, 9 dólares. Ah, ainda tem um dólar. Um dólar a gente não faz nada. Ah, dá pra abrir essa. I'm a bread. Tá. Então, temos aqui, ó. Uma Famas Nova pra ele também. Uma 5.7 Nova pra ele também. E SM4 aqui, mano. Ah, dá pra trocar por outra. Esquita isso daqui. Dá pra trocar por uma P250. Safe. Vou solicitar. SM4 aqui, você quer, Alexandre? Fala aí no chat. Você quer SM4? Ou você quer que tente fazer alguma coisa com ela? Quero. Então, vou solicitar aqui. A Alexandre falou pra pegar. Vou jogar essa Famas aqui, mano, num aprimoramento. Tentar pegar uma... Essa USP aqui é louca. Tomara que dê bom. Ah, não é possível. Mano, aprimoramento hoje tá uma merda. Como tá essa Tecnaia na avalanche? Não, para. O que é isso? O que é isso? O cara acabou de ganhar uma Vulcan na caixa que a gente tava querendo. Ah, que é da mãe. Quatro novas notificações. A P250 veio testar em cão. A M4 veio nova de fábrica, mano. Nova de fábrica. Vamos ver quantos reais a mais que ele ganhou aqui nessa brincada aí. E a Famas veio pouco usada, mano. Só skinzinha, ó. Tinino. Tinino. Tá aqui na mão. Quem quiser depositar em csv.net, exclamação, caixas. Exclamação, caixar, na verdade. E ó, conseguimos pra ele então. Vamos totalizar aqui essa parada. Conseguimos 45, mais 28, mais 105, mais 27, 28 praticamente. Mais 74, mais 38, 318 reais. Não sei, uma faquinha praticamente aí que ele ganhou. Parabéns, Alexandrão. Tamo junto, irmão. É nois. Tchau, tchau. Tchau, tchau.